Música Está aberta na galeria virtual da Assembleia Legislativa a exposição Floripa em 3x4 de Radilson Carlos Gomes. O fotógrafo apresenta imagens de pessoas que representam a identidade da capital catarinense registradas por câmeras lambilambes. Durante um ano, o artista se posicionou em praças, ruas e eventos de Florianópolis e conversou com quem passava e registrou as imagens. O resultado é um grande retrato da cidade. A exposição conta com mais de mil rostos de pessoas que passavam nas ruas, que vivem e constroem Florianópolis todos os dias. É a prova da diversidade étnica e cultural. A amostra Floripa em 3x4 pode ser acessada na galeria virtual da Assembleia Legislativa no endereço gerenciacultural.alesc.sc.gov.br Música